Música de sponsor Está rebocando uma placa O que que diz ? Ali diz Edinaldo perna Montagens mentirosas You will You will win 100g Seu will win Eu queria cantar Eu queria cantar, eu queria cantar, eu queria cantar O mundo me senta Arrancar árvore Fazer Sanduíche Ixi Canapinha Cair Aí Cana Cair Cair Cair